Sempre vê um empreendimento consagrado aqui no Shop Tour. Muitas pessoas comprando, construindo o seu cantinho pra ficar à vontade com a família, pra ter aquele momento de lazer. E muitas pessoas comprando também, Kelvin, pra morar. É isso? Pra lazer e pra moradia. Fica entre Campo Limpo Paulista e Atibaia, a 40 minutos de São Paulo. Asfalto de porta a porta, são 56 quilômetros da Marginal. Saindo da Marginal, 56 quilômetros, você tá lá rapidinho. Inclusive, você pode ligar no 4039-3635, eles passam um mapinha pra você de como chegar no local. Muito lazer. Campo de golfe, sede com restaurante, monitores, quadra de tênis, cavalos. Tudo que você precisa pro lazer, pro social. Com lotes entre 600 e 2 mil metros quadrados. Super facilitado pra você comprar, olha. Exemplo de um lote aí de 700 metros quadrados, Kelvin. 4 mil e 800 reais de entrada e 12 parcelas fixas de 1.660. É um exemplo. Você pode chegar também, sentar com a equipe de vendas aí e fazer uma proposta, não é isso? Outros planos de pagamento. Bom, aí você vai querer construir a sua casa. Porque você vai ver muitas casas construídas já no local, muita gente morando. Pessoa construiu pra ficar o fim de semana, ficar o feriado com a família. Você vai querer construir a sua casa? Olha, tem um plano onde você pode construir a sua casa, inclusive sem entrada, Kelvin. Com parcelas de 1.300 reais. Só um detalhe importante, é que não existem duas casas iguais. A sua casa será projetada pra você e sua família. Então a equipe de arquitetos? Arquitetos, engenheiros, construtores. Tá? O pessoal tá prontinho pra te atender. Você vai chegar, vai fazer o seu projeto, vai comprar o seu terreno, tá facilitado. Quer saber mais? Então, vamos lá. É só você ligar pra... 4039-3635. 4039-3635, sempre vê. 4240-45. 4220-3635. 4422-3635.